Fala galera, mais um vídeo aqui top, é o Palmeiras atropelou o Grêmio por 4x1 e a mídia não fala de outra coisa e segundo as informações aqui do pilhado, a Bel renova até 2027 para desespero dos rivais mas enquanto eu vou preparando aqui o vídeo para vocês, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Agora Vanderlei Nogueira, o Palmeiras chegou a marca de 27 jogos sem perder dentro de casa do Allianz Parque são 21 vitórias e 6 empates, já tinha trazido outras, 41 jogos com só 3 derrotas, 106 jogos com só 9 derrotas agora o que mais impressionou no jogo de ontem foi o que o Mauro Betting citou aqui, o terceiro gol do Palmeiras a gente vai mostrar aqui as imagens para você comentar, o Palmeiras tocou bola por quase 2 minutos até chegar ao gol do Mike, a gente vai mostrar aí a imagem, o Palmeiras, ele vai ficar tocando bola começa com o Everton, e aí olha a inversão de jogo do Everton aí já está correndo tempo, vai ficar tocando a bola por quase 2 minutos e aí eu queria, enquanto a gente vê o lance, que você comentasse isso porque é um Palmeiras que defende bem, é um Palmeiras que ataca bem, é um Palmeiras que contra-ataca bem é um Palmeiras equilibrado, é um Palmeiras, como a gente diz, além de regular, é completo é competente em todos os setores do campo, Vanderlei Boa tarde, Asmar, boa tarde E o tempo correndo, enquanto isso Correndo, 44 segundos até agora, 45 Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham O Palmeiras é o time mais ajeitado nesse instante, sem dúvida E o Abel tem grande trabalho, grande responsabilidade por tudo que o Palmeiras está fazendo Enquanto eu estou falando aqui, o time está tocando a bola Dá para falar a tese inteira E que tudo começou com o Everton, vamos deixar isso claro, com a inversão de jogo do Everton Mas a gente também tem que ressaltar que o adversário deu bastante espaço para o time fazer isso Não tem nada a ver com o Palmeiras, o Palmeiras está perfeito Só que eu queria só lembrar que a receita é essa Quando você enfrenta um time bom, você enfrenta um time frágil, que é o caso Eu não estou falando de um time pequeno, nem de um time grande Um momento ruim mesmo Um time frágil A receita é dar uma cacetada Aí sim, e é exatamente o que aconteceu ontem Foi um atropelamento, o Palmeiras continua tocando a bola O gol vai sair agora É, exatamente, quer dizer, olha, quase dois minutos, o Palmeiras tocando a bola Esperando o momento certo de chegar Esperando o momento certo de alguém aparecer sem marcação e caixa É exatamente isso que aconteceu com relação ao jogo de ontem E foi assim o tempo todo Eu queria só destacar Dois minutos Foi dois minutos e um segundo Gol, dois minutos e um segundo De toque de bola Não é fácil fazer isso, né, no futebol de hoje Eu só queria falar rapidinho, eu sei que você vai falar do Dudu Mas é só para colocar aqui Com 17 minutos do primeiro tempo Eu estava acompanhando toda a transmissão Eu não aguentei e fui para a rede social Está lá escrito E falei, olha, 17 minutos do primeiro tempo Esse número 7 do Palmeiras, o tal de Dudu Está jogando demais Com 17 minutos É aquilo que já foi destacado aqui Ele deitou e rolou nos primeiros 17 minutos E depois foi assim Até o momento que foi substituído Outra coisa do Palmeiras Gente, se eu estiver errado no número O Mauro César, o Mauro Betting, o Vampeta, você Mas vamos me corrigir São 27 jogos nessa temporada Na temporada, 27 jogos 54 gols Para quem gosta de números Média de dois gols por jogo É o dobro 27 jogos Ah não, mas está bem Ontem fez quatro Não importa Para quem gosta de números Se a gente está falando de regularidade A média foi de dois gols por jogo Isso é incrível É muito bom Para o Palmeiras Não é fácil Agora, por exemplo Nesse momento Se você quer o recorte Do campeonato brasileiro São 15 gols marcados em cinco rodadas Três gols por rodada Estou falando de média Não é pouca coisa A coisa está encaixada por lá E eu nem lembro Quando eu percebi Que, por exemplo, o Mauro Betting Que aparentemente tem um vínculo emocional Com o Palmeiras Aparentemente Sofreu o último momento de estresse Ele e nem o torcedor do Palmeiras Conhece estresse Nos últimos tempos Não, e eu não lembro De uma situação Onde tem um torcedor Tão otimista É isso Otimista não, vai Esperançoso Confiante Com um título brasileiro Tão cedo quanto o do Palmeiras hoje Eu estou falando sério É uma confiança muito grande Porque o torcedor do Palmeiras Sabe que o time não perde Praticamente Já se isolou do Flamengo Que é o todo poderoso Tem o Fluminense Mas acho que o Fluminense Não tem o elenco do Palmeiras O próprio Botafogo está bem Mas também não E o trabalho longevidade Aquilo que a gente estava conversando aqui E assim O que você está falando É um negócio interessante, né Ontem Eu não trabalhei aqui Estava em outros lugares Mas cheguei correndo Com a patroa Até porque a gente está fazendo Hoje 10 anos de casado O presente de aniversário Foi ver o Palmeiras E eu agradeço demais Ao Palmeiras Parabéns Pela felicidade Que me deu a mim E a minha Biondina Silvana Que viu ontem Um jogo realmente inesquecível Inesquecível mesmo Foi uma das melhores partidas do Abel Uma das melhores partidas Que eu vi no campo do Palmeiras E com essa sensação de torcedor E o pessoal brinca E muitos ouvem a Jovem Pan Me conhecem Fala Mauro Três pessoas vieram falar isso Esse time Primeiro Você não vai conseguir criticar E segundo Esse time Não está te dando aquele pavor Até o time Fala como o Vandeleira Aquele célebre final de 2016 Palmeiras e Chapecoense Faltava 3 minutos O Palmeiras ganhando por 1 a 0 O Flamengo ganhando no Santos Quer dizer Tinha que saí 4 gols Para o Palmeiras não ser campeão Naquele momento O Vandeleira vira Por isso Nilson Posso perguntar para o Mauro Agora se o Palmeiras é campeão Falei Olha Veja bem E tal Então assim Essa sensação Que não é soberba Não é arrogância É apenas constatação O palmeirense Como falou o Vandeleira Está sofrendo menos Saiu gol de empate ontem E está muito confiante E está Como o time está E merecidamente confiante E se vai ser daqui a uma semana Não sei O próprio Renato falava que Exageradamente Era o melhor futebol do Brasil Ou do Grêmio É um mês Não é E ele mesmo Domingo passado Falou Não está legal E agora a gente viu Que não está Mesmo independente Da ausência do Soares E outras coisas Com a camisa tricolor Mas o momento agora É do Palmeiras pensar Até porque tem a questão O banco está mantendo o nível Ontem trocaram de novo o 5 E os caras estão entrando bem O Henrique hoje é reserva O Mike é reserva Mas tem bola de titular Como o Vanderlande O Mike foi o melhor em campo Jogo pra caramba E ofensivamente Não só como lateral Não só construindo jogadas Então assim É muita coisa boa É o melhor momento do Veiga O Dudu está voltando Ao tempo absurdo Até o Rony não está tão bem Até porque está voltando O Arthur teve a sua melhor exibição E você pode ter Henrique Você pode ter Luiz Guilherme Você pode ter John John Você pode ter Giovani Você pode ter Fabinho Na cabeça da área Os Rafael com o João Mas o treinador fala Os companheiros de guerra Tem seis Tem um monte Cara E cada vez mais Então assim O elenco que parecia O Richard Hills Que tem entrado bem Enfim O elenco que parecia Com alguns problemas O Murilo que faz falta Mas o Luan Não só pelo gol Fez uma partidaça ontem Então está tudo muito certo O Palmeiras só está com aquela coisa Bem palmeirense Bem torcedor Que assim Cara está tão bom Que está medo Mas é Exagero O Palmeiras está bem Há três anos O Palmeirense já tem que saber Que agora Ele sabe Mas dá medo Mas o que eu falo E eu estou falando Para meus filhos Gente aproveita E vão em todos os jogos Assista a todas as partidas É isso Porque pode ser a geração Mais vitoriosa Da história do Palmeiras Pode que já é Não é nem a melhor Mas a mais vitoriosa É um negócio impressionante Até por algo Que eu quero insistir Nunca na história Do futebol paulista Estão falando do Palmeiras Estão falando do futebol paulista Houve uma discrepância Tão grande entre as equipes No sentido de que É uma dominante Com o meu Palmeiras E as outras Em programas seríssimos É o pior momento Da história do Santos Fora de campo E dentro também não está legal São os anos mais complicados Desafiadores da vida Do São Paulo E o Corinthians Se não está tão mal Também não está bem E com dívidas Com situações fora de campo Terríveis Então assim É um momento dominante Do Palmeiras Do Palmeiras Significa que vai acabar Amanhã Não é isso Eu acho que no caso Do Palmeiras Acaba só em 5 anos Não, tá bom Do jeito que está Ué, atenção Atenção Já estou ouvindo Não, estou dando assim Daqui a muito tempo Entendeu? É muito tempo Já estou ouvindo Uma balista E a torcida do Palmeiras Ei, Asmar Vim aqui só para te ver Feliz da vida Não, mas é verdade Não A gente não Não estou jogando para a galera Pela organização Que a gente vê do Palmeiras hoje Você não vê uma má fase Não, eu entendi isso Mas a preocupação É que é muito bom Olha, acho que infelicidade acaba E felicidade também acaba É só uma questão de tempo Tanto a felicidade Como a infelicidade Tem prazo de validade Claro Acho que todo mundo Concorda com isso Nada é tempo Então Amor É sempre assim Mas hoje você não vai falar mal Deu amor Não, eu não vou falar Dez anos de calma Eu só quero dizer Que eu compreendo isso Agora Que é permitido Ao torcedor do Palmeiras Estar muito confiante Asmar tem razão Muito confiante Na próxima rodada Faz de conta Que eu não sei Quem é o adversário Ele é favorito Isso é maravilhoso Ivander, eu acho que É o seguinte A gente sabe que Os clubes vivem de fase Agora, nesse caso do Palmeiras O clube está organizado financeiramente Que é o principal O clube tem uma diretoria Que tem impulso Que é fundamental O clube tem um treinador Que aí pra mim é o mais importante Que a gente sempre fala Troca muito Que deixa claro Que ele não vai sair Ele vai renovar agora Até 2027 Ele deixa claro Que ele está muito feliz No Palmeiras Tem o décimo maior salário Do mundo Entre os treinadores Está com estabilidade E não quer sair Não é como aconteceu No Flamengo Lá do Viúva Que sou eu Que a gente sempre brinca Que o Jorge Jesus Já estava louco pra sair Queria ir pra Europa Com o Abel não O Abel quer ficar no Palmeiras E eu acho Enquanto o Abel estiver no Palmeiras O Palmeiras não vai deixar De ser vitorioso Porque o que o Abel faz Nesse time É surreal E eu já falei isso aqui Várias vezes Então eu acho Que o Palmeiras E tem um grande elenco Porque tem dinheiro Então o Palmeiras tem Estabilidade Tem gestão Tem treinador Que não vai sair Tão cedo Eu não vejo E organização financeira Eu não vejo Como esse time Viveu uma má fase Tão cedo Concordo plenamente Até em cima Que eu estava falando Dos números do Sofascor A galera do Sofascor Parceira Mandou aqui Algo que vai daqui a pouco Postar nas redes sociais Do Sofascor Sobre o Rafael Veiga Desde 2020 É o meia Com mais gols No Campeonato Brasileiro São 28 gols Marcados Em 79 partidas Rafael Veiga É o meia Com mais gols Na Libertadores 14 gols Em 32 jogos Da competição É o meia Com mais gols No Paulistão Desde 2020 11 gols Em 40 jogos É o meia O Rafael Veiga